A turma, hein? Soco por soco, dente por dente. Outra vez, Cebolinha! Isso já tá ficando chato! Tome! Não exagera! Não joguei com tanta força! Ai, me ajudem! Ui! Como não? Olhe pra isso! Oh! Você alancou meu dente! Oh! Cebolinha, desculpa! Desculpa, não vou colocar meu dente de volta! Deve estar aqui em algum lugar! Se a senhora vai fazer o quê? Mudar com cola? Uau! Vou contar pro meu pai! Calma, Cebolinha! Logo nasce outro! Que nada! Esse era permanente! Mas, se era permanente, como caiu tão fácil? Não caiu! Você arrancou! O que ela arrancou? Oh! Que horror, Mônica! Você acabou com a vida do Cebolinha! Ora, por quê? Agora, além de feio, quase careca e falar errado, ainda vou chamá-lo de banguela! Guarde suas energias! A culpada é ela! Por que não há processa? Processar? O que é isso? Levar à justiça! Pra você pagar pelo seu crime! Olha, não podemos resolver de outro jeito! Tem um tio que é dentista! Deve ser péssimo! Olha só pra lá, você! É! Uns com tanto e outros com tão pouco! O quê? Opa, opa! Tá querendo arrancar meus dentes também? Não! Bom, eu vou contar pelo meu pai! Não! Cebolinha, espere! Talvez eu possa compensar isso pra você! De que jeito? Agora eu não posso mais modrar maçãs! Nem quero a case! Nem posso solir! Cebolinha, eu faço qualquer coisa! Mas não conta pra ninguém! Hum! Me dá migalzinho na boca! Claro! Só um minutinho! Olha o mingauzinho de chocolate! Abre a banguelinha! Ops! Quer dizer a boquinha! Satisfeito? Não! Agora eu quero comer espiga de milho! Mas... sem dente? Você corta o milho e me dá na boca! Olha o aviãozinho! Satisfeito agora? De comida sim! Mas quero um suquinho! Ou melhor! Vitamina completa! Que legal! O canudinho encaixa! Posso ir agora? Que blesta é essa, Mônica? Primeiro, faz qualquer coisa por mim! Depois já vai embora! Já não estamos quites? Minha cara, Mônica! Você me deixou bangar pro resto da vida! É justo que cuide de mim pro resto da vida! Ai! Agora quero uma almofada! Zibis! E uma sombrinha! Uau! Mônica! Quebra os meus dentes também! Mônica! Logo! Satisfeito! Não! Quero os zibis novos! Esses é os ali! Puxa, Cebolinha! Deixa eu também curtir essa banguelinha! Digo, boquinha! Deixa de ser invejoso, Cascão! Em nome da nossa amizade! De todos os planos de que participei com você! Os planos que você estragou, né? Mas esse você não vai estragar! O quê? Então é um plano? É... Não é um plano! Justamente por isso que você não pode estragar! É... Olha, Cebolinha! Se for um plano e você não tiver bichamado pra participar, fico de mal pra sempre! Aqui estão os novos jibis! Agora vê se sossega, pois gastei todo o meu dinheiro! Agora, com licença, vou cuidar da minha vida! Nada disso, dentuça! Vai ficar aqui? Lê pra mim! O quê? É isso aí! Tô com preguiça! Ou sei lá que você prefere que eu conte pro meu pai? Ou que conte pra minha mãe? Contar pra mim ou o quê, Cebolinha? Nada não, mãe! Nada! É nada, dona Cebola! A boca dele está normal, viu? Sei! Bem, filho, só queria lhe dar uma coisa! O quê, mãe? Aqui está! O seu dentinho que caiu! Mandei folhear a ararouro! Agora você pode usar como pingente! Perdão, dona Cebola! Foi sem querer! Mas como a senhora achou o dente do Cebolinha no meio do mato? Hihi, não foi no mato! Esse dentinho de leite caiu ontem quando Cebolinha comiu uma banana! Tem vários que estão molhos, né, filho? Mentiroso! Eu não tive nada a ver com o seu dente que caiu! Cebolinha, obrigado! Muito obrigado por não ter me chamado pra esse plano! Hi, Cebolinha! Olha só pra você! É melhor ir pra casa! Depois! Olha o macarrãozinho! Mas que coisa, né, filho? Como é que seus outros dentes moles foram cair todos de uma vez? Mônica, hein! Iguais a você! Oba! Com este montão de moedinhas vou poder fazer muitos desejos! Hum, o que vou desejar? Já sei! Desejo um carrinho pro Cebolinha! Mas, mas, mas... Uau! Que paola! Desejo uma cesta de frutas para Magalhães! Uma bola pro Crascão, biscoito de caninos pro Bidu! Um patinete pro Xavé, com um skate pro Jeremias! Xiii, acabaram as moedas! Não dá mais pra fazer desejos! Oh, sobrou uma moedinha! Osso dos desejos! Desejo um mundo com mais gente assim, como a Mônica! Mônica em Buracos Socorro! Alguém aí em cima pode me ajudar? Sim! Eu! Ufa! Que sorte! Oi! Ah! É você, Cebolinha! É você, Cebolinha! Claro que sou eu, Goldussa! Do que você me chamou? Goldussa! Ai! Ai! Se eu te pego! Goldussa! Ventussa! Ai! Ai! Que eu te pego! Ai! Ai! Que eu te pego! He! 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 Hello! He! 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 Sabe o que eu vou fazer com esse coelhinho encardido? Vou dar nó nas orelhas dele! He! 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 Você não é faltona? He! Não pode fazer nada! E duro o buraco! He! 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 Dá aqui, meu coelhinho! He! 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 Nunca se sabe o que uma garota pode fazer! Quando está brava! Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho! Até o próximo vídeo, pessoal!